Ele só observa tantas conquistas, mas pode lembrar com orgulho das dele também. Pense em um jogador completamente realizado nas quadras. O pivô multicampeão do futsal tem no currículo mundial com a seleção, dois mundiais de clubes, título pan-americano, três vezes campeão sul-americano com o Brasil, duas vezes como representante de clube, campeão da Liga Nacional, Hexa da Taça Brasil, Mundialito, Copa América. Vitorioso nas quadras, vitorioso nos campos, não mais como jogador, mas formando novos campeões. Esta sala está repleta de troféus que tiveram a participação decisiva de Ortiz na formação desses atletas. Não mais importantes do que esses aqui, quando uma nova geração da família se viu vitoriosa também. Léo Ortiz também começou no futsal, do Grêmio Náutico Gaúcho, quando o pai ainda era atleta. Os treinadores do Gaúcho, muitos eram treinadores do Internacional no campo, e aí, em uma passagem até muito engraçada, ele acabou jogando uma brincadeira com os diretores do clube, e eles pediram para ele fazer o teste, ele acabou passando, e hoje está nos dando aí a oportunidade de ver a formação de um novo jogador, e quem sabe chegar ao profissional. E foi só seguir a receita que deu tão certo como o maior exemplo. É, eu sempre tive ele como referência, principalmente quando eu jogava futsal, até pela história que ele tem, é um ídolo do esporte, eu acredito, pelo que ele construiu na carreira dele, e muitas pessoas me falavam, e era bem impressionante isso, até porque eu não consegui pegar tanto tempo, né, e depois, e sempre quis ter uma história no futsal, eu sempre fui um pouco inseguro em vir para o campo, porque eu gostava muito de jogar, até de ver ele, então, sempre quis futsal, mas acabou que, por não ter futsal aqui, acabei optando pelo campo. Começou como volante, mas virou zagueiro pelas lesões e convocações dos companheiros, um deles é Eduardo, hoje no profissional. Comecei na escolinha, jogando na frente, até por causa do pai, e quando entrei no Inter, fui aconselhado a começar de volante, e aí, com o tempo passando, fui indo para trás, aí parei na zaga agora. Daqui a pouco vai ser goleiro, você vê. Não, não, agora parou, agora parou. Zagueiro, mas adora uma comemoração. É, isso talvez ele tenha puxado do pai, mas ele, por ele ter uma boa finalização, ele, na realidade, no tempo de escolinha, no tempo de brincadeira, ele sempre jogou na frente, então ele tinha essa questão do gol, e hoje ele é um batedor de pênalti, ele é um jogador que cabeceia bem, então está sempre na área, está sempre presente, e tem feito bastante gols e ajudado o clube a cada vez mais crescer dentro da categoria de bairro. Agora esqueça o pai bobo, orgulhoso do filho. Ele só me perguntava, quando nós íamos embora daqui, depois de um jogo, e ele pegava carona comigo para casa, e ele me perguntava como ele tinha ido no jogo, né? E aí eu fazia as minhas críticas, né? Só que ele chegou um momento em que ele só perguntava quando ele tinha ido bem no jogo, quando ele fazia a autocrítica dele, e ele tinha ido bem no jogo, daí ele me perguntava. Aí, é claro, eu digo, pô, passou duas, três caronas, eu disse para ele, vem cá, mas tu só me pergunta quando tu vai bem, quando tu vai mal, tu não me pergunta? Então, aí ficamos meio estressados, um tempo, sem perguntar um para o outro. Ele está sempre olhando os jogos, até porque é o coordenador, mas chega em casa, às vezes ele dá uns toques, como pai mesmo, mas a gente sabe que aqui é complicado, né? É diferente. Os jogadores, os amigos dele aqui dentro do clube, nós passamos um pelo outro e às vezes nem nos cumprimentamos, né? Porque a gente leva muito a sério e eu quero que ele vença por si só, não porque ele é o filho do Ortiz que jogou, não, ele tem que ter as mesmas dificuldades que eu tive, e aí suplantá-las, e aí para poder chegar ao intento dele, que é ser jogador profissional. Além de pé na bola, a família Ortiz do Inter é pé no chão. Eu fico gratificado quando ele faz uma grande partida, em casa, cumprimento, mas também não, sou bem comedido, porque eu também passei pela idade dele, e eu sei que, às vezes, muitos elogios, muita coisa, atrapalha. Então eu tento ser mais comedido nas minhas análises, nas minhas elogios, principalmente, com ele, para que ele tenha sempre os pés no chão. Aí tu tem um pai ídolo, educador físico, pós-graduado em futebol e futsal, e ele é coordenador técnico da base toda do time que tu joga. Elogio é raridade. Com certeza, isso também, eu me cobro muito mais, até para ver se eu recebo um elogio melhorzinho, e vai melhorando, né? Mas acho que esse negócio de se cobrar, vem muito dele também, ele é um cara que se cobra, e se cobrava bastante, e isso passou para mim. E com esse negócio de elogio, vai aumentando cada vez mais. Um laço de sangue vermelho, colorindo o passado vitorioso e o futuro promissor do Inter. Legenda Adriana Zanotto